Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, DECOR, foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. A nova delegacia vai funcionar na estrutura da Polícia Civil do Estado do Amazonas como unidade diretamente subordinada ao Departamento de Polícia Metropolitana. Entre as suas atribuições está a de prevenir, reprimir e promover o combate à corrupção e a de exercer com exclusividade a função de polícia judiciária e investigativa, na apuração de toda e qualquer forma de corrupção contra o patrimônio público estadual e municipal. Foi aprovada também uma emenda do relator do projeto de lei, o deputado delegado Péricles, que veda a nomeação de filiados a partidos políticos e parentes do alto escalão do governo. A criação da delegacia é uma exigência do Ministério da Justiça, que deu prazo até o dia 14 deste mês para que ela entrasse em funcionamento. Caso contrário, o Estado perderia os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que no caso do Amazonas somam 1,6 bilhão. Aqui embaixo você pode ler o projeto de lei na íntegra. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.